Olha só, depois de três meses de restauração foi devolvida e está em exposição no Museu de Governador Valadares a planta original da cidade. O documento é de 1930, quando o município ainda era Figueira do Rio Doce e foi elaborado pelos pioneiros José de Serra Lima e Olímpio Freitas Caldas. Pode balançar. Em um lugar de destaque na entrada do museu está a peça restaurada, a planta original do município. O projeto passou recentemente por um processo de restauração e retornou à cidade, se encontra disponível para visitação ao público. Ele é um objeto que pela data dele, 1930, é mais de 85 anos, ou seja, ele é mais antigo do que a cidade. Então, até então, ele não estava conservado adequadamente. E um dos objetivos do museu é preservar e expor. Então, por isso, a gente teve essa preocupação em mandar recuperá-lo. Ele estava bem deteriorado, sim, e agora a gente está expondo ao público. Esse mapa, ele deu entrada aqui no Museu da Cidade na década de 90. Até então, ele ficava guardado e não ficava exposto às pessoas, ficava dentro de uma caixa. Aí, em contato com a gerência de patrimônio histórico, uma vez que esse mapa também é inventariado pelo patrimônio histórico, ele foi enviado para Belo Horizonte, onde uma restauradora, durante três meses, fez esse trabalho de recuperação e chegou no ponto que está aqui hoje. A planta é feita de tecido de algodão bem fino, com impressão no desenho em preto, vermelho e azul. Os problemas principais eram rasgados, causados pelo manuseio e pelas dobras. Também havia muita fita adesiva e remendos, que causaram desgaste do tecido. No documento original, haviam 67 ruas, 167 quarteirões. E foi elaborado pelos pioneiros José de Serra Lima e Olímpio Freitas Caldas. É um dos nossos acervos mais importantes que a gente tem no Museu da Cidade. E a importância, principalmente, dessas novas gerações poderem conhecer um pouco da história da cidade. E, como qualquer outra cidade, tudo começa através de um traçado, né, das ruas, bairros. É natural que, com o passar do tempo, outras configurações no traçado da cidade venham a existir, né. Então, posteriormente a esse mapa, outros traçados também foram incluídos no atual traçado da cidade. De acordo com esse professor e doutor em história, foi graças à criação dessa planta original que a cidade de Governador Valadares evoluiu. Facilitou o crescimento, principalmente da região central. Vamos dizer, sim, que esse documento é a base de todo o crescimento da cidade. Se não houvesse um traçado, como foi feito pelo Serra Lima e Olímpio, né, a gente provavelmente não teria, teria muito mais dificuldade no crescimento da cidade, especialmente o centro do município, né. Em função de que a gente, sem um planejamento, né, correríamos o risco de ter um amontoado de casas, de edifícios, sem que fosse pensado sobre isso, né, como foi feito com esse traçado. Um pedaço da história do município que hoje pode ser apreciado, após várias décadas e mudanças. Já havia uma perspectiva de crescimento, né, para o município. Então, isso vai se concretizar apenas no final da década de 30, mas especialmente 40, 50, que chega um grande contingente de pessoas vindas das mais diversas localidades, né. E a cidade estava preparada para recebê-los, né. Esse traçado teve esse papel de, pelo menos, o grande centro aqui, a parte central do município, né, que a gente pode dizer do final da Prudente de Moraes até mais ou menos o bairro de Lourdes, né, que é esse traçado que a gente vê nesse mapa aqui. E ele meio que foi uma preparação, sim, para receber todo esse contingente populacional que vem fazer seus negócios, seus empreendimentos e trabalhar aqui no município, a partir de final de 30, 40, 50, especialmente. Muito legal, lembrando que a visitação no Museu de Governador Valadares quer conhecer essa relíquia valadarense? Visitação gratuita no museu que fica na Rua Prudente de Moraes, aqui em Governador Valadares.